Mandou muito bom e pau. Ae! Que legal, que legal. Foi muito bom. Meus amores. Gente, há tanto tempo eu me sinto tão feliz até hoje. Parabéns, Antônia. Mandou muito bem. Muito obrigado. Faz por favor pra mim. Bota o violão na salinha. Essa alinha que é a salinha? A salinha lá atrás aqui. Quebra esse galho pra mim. Valeu? Ei, eu tô muito emocionada não pediu de me tocar, vai no palco pelo amor de Deus. Eu também pai, você mandou muito bem. Gente, eu tô mais feliz porque vocês assistiram isso. Ah não, peraí, peraí, peraí. Eu quero um beijo agora no meu super. Vem me beijar, vem me beijar. Bernardo, você não tá entendendo. Eu não tenho palavras pra te agradecer o convite que você fez, meu pai. Para, eu que tenho que agradecer teu pai. Primeiro que ele que me ensinou a tocar violão. Segundo que ele mandou super bem. E terceiro que show com ele foi dez vezes melhor. Você não tá entendendo, eu preciso te agradecer de qualquer maneira. Porque às vezes você tá fazendo duas pessoas muito felizes. Eu e meu pai de estar assim radiante. São três, tá? E eu que tenho que agradecer a vocês, porque assim, acho que vocês fizeram de mim uma pessoa mais feliz. Obrigada. Muito. Ai garoto, você de novo não. Ah, nem vem, Tatiana. Não vem que hoje eu não vou te dar beijo não, tá? Ah, nem vem você, tá? Nem vem você, porque agora eu tô imunizada contra os seus beijos. Pode ficar tranquilo que eu não vou cair em tentação nunca mais. Ah, até parece, Tatiana, até parece. Olha, você sempre fala isso, sabe? Mas acaba me beijando. É você que me beija, mas você pode ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer mais. Ah, não? Então por quê? Porque ontem eu tive uma sessão espanta carência daquelas com o meu namorado, tá? Então, querido, não rola. Ah. Ainda bem, tá? Ainda bem, porque eu não aguentava mais aqueles nossos beijos. Beijos? Eu também, eu também não aguentava mais aqueles nossos beijos melosos e maravilhosos. Ah. Tati, não fala assim não, Tati. Não fala assim não, Tati. Não fala assim. Oh! Oi, moleque. Isso, rapaz, tá maluco, rapaz. Tô pegando a minha mulher. Oh, minha Zuzuquinha. Você é o que roubo é essa? Eu tava te procurando porque eu preciso te falar uma coisa muito importante. É... Você sabe que eu te amo, né? É o que você diz. Eu digo isso porque é verdade, eu te amo. E eu... Eu tô querendo dar um passo mais adiante no nosso relacionamento. Passo? Que passo? Eu tô querendo... Tô querendo formar uma família com você. Eu quero ter um filho seu. Você topa? Eu não falei, eu não falei, caramba. E aí, e aí, e aí, quanto foi? A gente ganhou 350 conto. Muito bom, muito bom. Ajudar na sensação? Ah, é, ajudar sim, ajuda sim, muito, muito. Antônio. Valeu, velho. Velho, eu é que te agradeço, irmão. Agradeço caramba, ó. A partir de agora, eu vou fazer uma intimação que você vai tocar comigo sempre. Não, ó, parabéns, entendeu? Vocês arrasaram, tá? Eu ganho muito mais dinheiro do que eu, entendeu? Seu bem, Santos, vai ganhar. Ah, bom, gente, eu tô morrendo de fome. Eu vou preparar alguma coisa. Quem tá com fome? Vamos comer, vamos comer. Vem cá, vamos comer. Você tá magrinha. Vamos comer, vamos lá. Viu? Não falei que se você trabalhasse em alguma coisa que você realmente gostasse, a grana ia vir? É, falou. E obrigado, viu? Se não fosse por você, eu não teria conseguido, não. Não, eu que tenho que te agradecer, entendeu? Você sabe quanto tempo que eu não via meu pai tão feliz desse jeito. Há muito tempo, Bernardo. Obrigada. 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 Tchau, tchau